O Amaraldo O Amaraldo O Amaraldo Saí interpondo O Amaraldo O Amaraldo O Amaraldo Saí interpondo Mais vale andar no Amaraldo Do que nas bocas do mundo Mais vale andar no Amaraldo Do que nas bocas do mundo Música O Amaraldo 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 Viverta O Amaraldo O Amaraldo O Amaraldo O Amaraldo